Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Música Queridos ouvintes, com esse hino, que é o hino da independência da nossa pátria Estamos iniciando o culto Cristão no Ar Neste dia tão importante para todos nós, 7 de setembro, dia da independência Que possamos realmente, através das nossas atitudes, tornar o nosso Brasil independente Física, econômica e espiritualmente Participando do programa de hoje, nossa companheira Emílima de Menezes João Carlos Lima de Menezes Jami Chantri E esse que nos fala E de Enbay Que Deus possa nos envolver em paz e boas vibrações Música Queridos irmãos e queridas irmãs É tempo de falarmos da nossa pátria do Evangelho Então, no livro Garimpeiros do Além É, na mediunidade de Maria Cecília Paiva A página Ao Brasil Espírita No momento em que a pátria brasileira Ostenta o mais formoso sorriso Ante as comemorações da independência No instante em que a própria primavera Oferece sua fulgurante beleza Para enfeitar os sonhos de progresso da alma brasileira E os pássaros canoros enchem o ar de sublimes melodias Nosso coração, também enfeitado de saudades Volta ao regaço da pátria estremecida Para beijá-la com o carinho de sempre E dizer-lhe de nossas preces Para que o Senhor Das alturas infinitas A torne sempre mais forte e abençoada Como mãe carinhosa de outros povos Dedicada aos próprios filhos E aos filhos alheios Guardando no coração A ternura e a dedicação Sob as bênçãos do Evangelho Redentor As graças do Senhor Infinitas Para toda essa região de paz e luz No momento em que o mundo se apresenta Envolto em dores Mostra-nos a certeza Da missão sublime desta terra Deste solo Desta pátria Uma filha do mundo Eleita para engrandecê-lo E unificá-lo Bendito coração Que sabe doar de si mesmo A terra brasileira O carinho E a dedicação Justa Bendito o filho desta nação Que souber Glorificá-la Pelo trabalho fecundo E desinteressado Por certo A mão divina Há de conduzi-lo sempre Pelos caminhos do porvir Vitoriosamente feliz Ao Brasil de hoje Enviamos Nossos votos de paz De júbilo cristão De progresso constante De amor fraterno Sublimado A todos os povos Ao Brasil espírita O nosso abraço E a nossa oração Ao Senhor onipotente Para que os obreiros Do Divino Mestre Não desfaleçam Na tarefa Engente De transformá-lo Em gigante de luz Na paz E na concórdia Mundiais Irmãos Bem-amados Espíritas Que assimilam O Evangelho Divino E o trazem No relicário Do coração Vossa tarefa Cresce dia a dia No decorrer do tempo Grandes e imensas Labutas Esperam Os vossos esforços E dedicação Bradai aos povos As nações E aos corações Aflitos A mensagem Consoladora Do Cristo de Deus Levando-lhes O amor do Mestre Como limitivo E esperança Guardai-vos Do desânimo E avançai Corajosos Porquanto Mestre Presente Conclama A todos os homens De boa vontade Apacentai Meu rebanho O amor Que doardes As minhas ovelhas É a mim mesmo Que estareis doando Almas aflitas Esperam Os vossos braços E as vossas palavras O Brasil Enflorescido E pleno De progresso Rasga Os véus Da ignorância E vem libertando As mentes Da miséria Moral Labutemos Unidos Para o desenvolvimento Desta pátria Acobertada Pelas bênçãos Do Pai Poderoso Um pedaço Do céu Engastado No mundo Onde o Senhor Plantou A árvore Do Evangelho Brasil Meu Brasil Recebe Na noite De hoje O meu Abraço Imensas Saudades Porque Longe Ou perto O nome Bendito Que te Engrinalda Brilha No meu coração Como tesouro De luz Na imensa Dita Que possuo Por um dia ter sido O braço E o apoio De quantos em mim Confiaram Minha ternura Povo brasileiro Pedro De Alcântara E aqui estamos Senhor No início Desta programação Um tanto diferente Homenageando a nossa Independência Para que possamos Agora pra frente Tratarmos da independência Espiritual Da nossa pátria Pedimos que a espiritualidade Ajude Para que as coisas Voltem ao normal Para que o Brasil Possa ser Aquele celeiro Do mundo Aquela pátria Do evangelho Tão predita Pelo nosso Querido Ismael Nesse momento Possamos sentir A presença De todos Os trabalhadores Do bem Daqueles que Trabalharam Pela independência Da nossa pátria E o nosso Querido Tiradentes Que ele possa Receber a nossa Gratidão Pelo seu Sacrifício Pelo seu Martírio E por tudo Que ele Representou Na nossa Pátria Amada E aqui Estamos Senhor Recebe a nossa Gratidão O nosso Coração Por sermos Brasileiros E por estarmos No Brasil Embora num momento Tão difícil Mas sentimos Que o nosso Coração Patriótico Possa continuar Assim Pedindo A Ismael Que nos abençoe Hoje e sempre Que assim seja Queridos Queridos Ouvintes Aqui estamos Mais uma vez Dando continuidade Ao nosso estudo Do Evangelho Segundo o Espiritismo Em seu capítulo 5 Que estamos estudando Desde o último programa O item Motivos de Resignação E hoje Veremos e comentaremos O item 13 Que é a continuação O homem Pode suavizar Ou aumentar O amargor De suas provas Conforme o modo Por que encare A vida terrena Tanto mais forte Ele Quanto mais longa Se afigura A duração Do sofrimento Ora Aquele que a encara Pelo prisma Da vida espiritual Apanha Num golpe de vista A vida corpórea Ele a vê Como um ponto No infinito Compreende-lhe A corteza E reconhece Que esse penoso Momento Terá presto Passado A certeza De um próximo Futuro Mais ditoso O sustenta E anima E longe De se queixar Agradece ao céu As dores Que o fazem Avançar Contrariamente Para aquele Que apenas vê A vida corpórea Interminável Lhe parece Esta E a dor O oprime Com todo O seu peso Daquela maneira De considerar A vida Resulta Ser diminuída A importância Das coisas Deste mundo E sentir-se Comperido O homem A moderar Seus desejos A contentar-se Com a sua posição Sem invejada Dos outros A receber Atenuada impressão Dos reveses E das decepções Que experimente Daí Tira ele Uma calma E uma resignação Tão úteis A saúde do corpo Quanto da alma Ao passo que Com a inveja O ciúme E a ambição Voluntariamente Se condena A tortura E aumenta As misérias E a angústia De sua curta existência Então nesse item aqui O Kardec volta Ao que ele já tinha dito Lá atrás Quando ele fala Naquele item Chamado O ponto de vista Que ele fala De quando nós Nos colocamos No ponto de vista Da vida eterna Da vida futura Os nossos sofrimentos Parecem pequenos Como aquela pessoa Aqui do alto Do monte Vê As pessoas Na cidade Os prédios Tudo pequenininho E quando a gente Está dentro Da cidade Tudo ao nosso redor Parece grande Assim somos nós Quando estamos Dentro do problema Ou quando estamos Acima do problema O ponto de vista Muda O enfoque E o tamanho Do problema Muito bem E nós temos Essa certeza Porque realmente Aquele que está Na montanha Pode visualizar Um panorama Muito mais bonito Do que aquele Que só vive Olhando para o chão Então assim Nós temos que ter Essa certeza De que essa vida Futura vai ser Melhor Vai ser Mais suavizada E o Brasil Está sendo Trabalhado Para que essa Renovação Se faça Para que esse Novo mundo Possa surgir Para que tenhamos Realmente Confiança Um dos outros Coisa que há pouco Tempo nós Temos perdido Com o nosso Caminhar Então que possamos Assim Estar sempre No alto Da montanha Olhando com esperança E fé Para que as coisas Possam melhorar E só lembrar Já que estamos Levados a uma Reflexão maior Sobre o que temos Feito em favor Do Brasil Aproveitando a data Hoje De setembro Nós queremos Lembrar E chamar a atenção Dos nossos ouvintes De que o assunto É motivos De resignação E não Motivos Da gente Ficar Desmotivado Achando que tudo Está ruim Como muitas pessoas Falam O Brasil Não tem mais jeito Então se a gente Acredita em Deus Se a gente Sabe E tem certeza Que Jesus É aquele Que governa O nosso planeta E que Nós temos também Como temos Um governador Material Entre os homens Que é o presidente Da república Cada nação Tem um mentor Espiritual E no Brasil Segundo o relato Da espiritualidade É o espírito Ismael Então Se temos Todos esses espíritos Trabalhando Por nós Então nós vamos Fazer novamente Essa pergunta O que nós Temos feito Qual é a colaboração Que nós temos Tido Para com O Brasil Então Resignar Não é A gente Ficar Parado Só reclamando Das coisas E sem fazer Nada Eu sempre Lembro também Que existe Uma frase Que é histórica Porque segundo Os historiadores Ela foi dita No fagor De uma batalha Em que Um almirante Para incentivar Os seus comandados Gritou Da poupa Do navio Brasil Espera Que cada um Cumpra Com seu Dever É importante Que a gente Tenha essa frase Sempre em mente O Brasil Espera Que cada um Cumpra Com seu Dever Que se cada Brasileiro Fizer a sua Par Nós vamos Ter Dias melhores Então é isso Que eu ia falar Aproveitando O momento E desde A fundação Desde o início Do evangelho Que foi escrito Por Allan Kardec Pelos bons espíritos Nós vemos Que Desde a época De Moisés Ele Foi Um propagador Da renovação Da terra E naquela época Nós vemos Que Jesus disse Não vim destruir A lei E sim dar O cumprimento Não vim destruir A lei De Moisés Mas se nós Obedecêssemos Até o decálogo A coisa estaria Muito melhor Até hoje Mas no entanto Não foi obedecida Essas leis Trazidas No Monte Sinai Que nós possamos Realmente Nesse momento Meditar Sobre tudo isso O que temos feito De tudo que aprendemos Até então No evangelho De Jesus Se ele disse Que não vim destruir A lei E sim dar Cumprimento E cumprimento A que? As leis divinas E naturais Que todos nós Precisamos obedecer E esse é o grande problema Do momento As crianças Não aprender a obedecer Os adultos Não aprender a obedecer Ninguém está obedecendo Ou não vim destruir A lei E estão destruindo Tudo que foi feito Tudo que foi propagado Há tanto tempo Infelizmente É Antigamente A gente tinha A gente tinha Na escola As matérias As matérias Mas aquela coisa Aqueles que tem Aqueles que tem Aqueles que tem mais recursos O sonho é sempre Ir morar fora do Brasil Nunca em ajudar A construir um país melhor Nunca também É exagero Temos muitos Que tem os recursos E que querem contribuir Para construir um país melhor Mas tem aqueles que Se puderem Na primeira oportunidade Querem estar fora do Brasil Eu tenho que dizer Que no Brasil De modo geral Em termos de leis Se aprova uma lei Mas não se prepara As pessoas Que é o que vão cumprir A lei Ou divulgá-la A fazer com que Ela funcione Então Nesse exemplo Que o João Carlos deu Realmente A lei foi criada Mas Por exemplo Um professor de matemática De modo geral Ele domina a matemática O professor de língua portuguesa Ele sabe Falar Se expressa bem Escreve bem Para dar Uma aula de moral e cívica As pessoas não estavam preparadas Porque eu sempre Costumava dizer sobre isso Ia para a sala de aula Um professor que não tinha Moral nesse vídeo Então o que que acontecia? Ele ia Falar De coisas Supérfluas Nós Lembrar Esse amor Que a gente tem que ter A pátria Ressaltar isso Trabalhar isso De forma emotiva Para que os alunos Pudessem realmente Aprender E apreender As lições É uma distância Muito grande Por isso Não funcionou Mas a matéria Era excelente E já do início Do século Essa matéria Também fazia parte Do currículo Aula de moral Mas Só Por duas vezes Houve a tentativa E por duas vezes O fracasso Porque as pessoas Que deveriam trabalhar Com os alunos Não estavam preparadas E eu digo Ai que saudade que eu tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Naquele tempo em que nós Nos perfilhávamos Víamos achar a bandeira Cantando o hino nacional E fazendo aquela reverência Aquele símbolo tão querido E hoje em dia Nós vemos Raramente se canta o hino nacional Raramente formamos Cidadãos pátrios Para formar um mundo melhor E uma humanidade mais feliz Não é isso? Exatamente Então a gente realmente Sobre a resignação A gente vê que Ainda É uma Virtude Que nós ainda não conseguimos Conquistar Porque por pouco Nós nos desequilibramos Nós estamos sempre reclamando Quantas vezes A gente se volta Contra Deus Por uma enfermidade Por um revés Em nossas vidas Pela enfermidade De um afeto Ou pela perda Desse afeto E como o João falou Depende do ponto de vista Que nós nos colocamos Quando a gente Entende Que Deus é justo e bom E passa a cultuar Essa crença Como verdadeira Como a única Que esclarece realmente Que responde aos porquês Então nós vamos mudar um pouco O nosso raciocínio Mas ainda a descrença em Deus A falta de convicção A fé ainda extremamente Enfraquecida Faz com que Por qualquer motivo Nós nos rebelamos Nós resmungamos Nós falamos Coisas que não devíamos Em relação Ao nosso Pai Eterno Mário Barreto França Foi um grande poeta Evangelico Foi pastor evangélico Nos deixou um legado Poético De grande valor E entre eles Nós temos Uma poesia Que vai falar Sobre o Brasil Lembrando que Mário Barreto França Ele Foi Primo do meu pai Era Todos descendentes De Tobias Barreto De Menezes Que também Foi um grande poeta Então vamos ver A pérola Que esse poeta Mário Barreto França Nos levou A poesia tem como título Brasil sonhado Brasil do meu amor Brasil sentimental De minha inspiração Eu te quiser a ver Sobre a mesma bandeira Que o Cristo Desfraudou Por nossa salvação Mas entre tantas glórias Que te exaltam Entre tantas riquezas E esplendor Infelizmente Meu Brasil Te falta Melhor conhecimento Do Senhor Repara o interior De tuas matas Teus sertões Tuas vilas Afastadas Ali onde tu és Ingênuo e lindo Onde cantas Nas vozes Das cascatas Onde gêmeos Nas cordas Desjulhadas E onde Livestão Nosso Sempre rindo É justamente Ali Brasil Teu livro Que tu não tens O livro Que te ilustre Nem meios Que te façam Conhecido Eu te quiser a ver Na vanguarda Do mundo Avante Desfraudando O rubro Pavilhão Que o Cristo Nos legou Por seu amor Profundo No calvário Imortal Do seu Grande perdão Assim eu te quisera Assim eu te sonho Contemplando Teu mar Este teu céu azul Em que Vives Suspenso Em que Vives Resonha Do símbolo De fé Do cruzeiro Do sul Mas eu creio Brasil No milagre Eloquente No eterno Sacrifício Do Senhor Para que sejas No mundo Brevemente Uma luz Uma bênção Reluzente Brasil Do meu amor E assim Com essa oração A nossa pátria Que possamos agradecer A Mário Barreto França Para a nossa personalidade Esse legado E queremos agradecer Também A audiência Que todos vocês Nos deram Desta noite Esperando que realmente Possamos ter Através De nossa fala Levantado um pouco O astral Ajudado o Brasil Para que ele Para que ele possa Realmente cumprir A sua missão Espiritual De coração Do mundo E de prática Do evangelho Que aça Este foi mais um programa Culto Cristão No ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro E aí